E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gigorex Games ou Gigorex Estou trazendo pra vocês hoje Simple Filter Cypho Filter, alguns dizem Já comecemos aqui no foco da Deng aqui, no perigão Vamos catar algumas armas Cypho Filter, pessoal É um jogo que deixa a gente nostálgico pelo fato que ele inovou nessa área de terceira pessoa no Playstation 1 Fora que ele tinha várias opções de arma e também teve essa novidadezinha aqui que eu vou mostrar pra vocês que é o Taser Pelo menos eu fui o único jogo que eu vi que tinha Taser que podia queimar assim o povo mas Opa, não perguntei, cara Tá muito perto Seu bosta Enfim Daí Tinha esse probleminha aqui de o cara ter que apertar Start Tinha que escolher a arma pra atravessar Mas em alguns momentos do jogo até oportuno, né? Porque tu dá aquela Respirada, né? No jogo Hehehe Mas enfim O jogo foi lançado em 99 pedida Tá o Cycle Filter 1 e o 3 Não sei por que motivo O 2 Tá 20 reais Porque eu não vejo diferença Porque eu não vejo diferença É, Cycle Filter O nome do jogo O nome do jogo é uma arma biológica Quem eu controla Quem controla é o Gabriel Logan E... Daí eu tenho como parte ser Era Liang Xing No primeiro jogo Ela não aparece No segundo Ela já é Tipo uma Colega de campo, né? Ó Contact Liang Xing Ficou muito semelhante ao O estilo do Metal Gear, né? O... 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 O Snake abaixava E conversava com a Com a colega dele Que agora não Me recordo o nome Alguns momentos do jogo Você tem que fazer isso aqui, ó Tem que pegar uma Lanterna Iluminar pra te Achar os lugares aqui Vamos lá Post Switch Objetivo completo Partiu subir, então Chegar lá Trocar essa arma Que vai ter um atirador Em cima do Telhado Ali Já era pra ter Trocado lá em cima Pegar aqui a M16 Pra uma arma Outro Ô, parceirinho Desce daí Perigoso Vamos ver Pra onde é Que eu vou Aqui Pra direita Aqui vai ter Mais alguns Inimigos Mas Só se eu Deixei alguma Coisa passar Mas Nada de Necessário Pra Vim nesse canto Apesar de ali Ter um Flashjack Tá vindo outro Papá merda Lá embaixo Esse jogo Aqui é um pedido Do meu amigo Wagner Machado Curiosamente Não vou chegar Muito perto Que eu vou pegar Fogo Curiosamente Ele veio Hoje Sábado Dia Hoje é dia 21 Nossa Criou Pedir Pra fazer Uma Mini Play Nostálgico Acabou a bala Sai pro Filter Aí Eu já falei Pra ele Eu tenho Pronto Mas A primeira Que eu Fiz É Eu tava Desacostumado Com O jogo Fazia tempo Que eu não tinha Jogado E ficou meio Feio Algumas situações Ali Tipo Aqui perto Aqui nesse Fogo Aqui Eu tinha queimado Umas duas Vezes Bem de Vamos dizer Bem cavalo Grosseiramente Falando Esse jogo Aqui O meu primeiro Contato Com ele Foi num CD Demo Que vinha Num Playstation 1 Eu Eu fiquei Encantado Quando Viu Primeira vez Assim Botei o olho Em cima Na verdade Ele tinha Ficado Um tempinho Ali Paradinho Daí Um dia Faltou Jogo Pra jogar Porque O meu interesse No Playstation Era o Mortal Trilogy Era só Isso que eu Queria Que conta Tá ali Anchinho De novo Eu acho Não Então o cara Lá Crav Cravite Nós temos Que matar Ele Ó Então Vamos por aqui Pelo cantinho Se ele Vê Nós Eu pego Sniper E dou ele Bem no Meio Da testa Fica Trocando Tiro Tiro Com ele Não Aqui Filha Da Mãe Só Levantando Já Já Viu Pegar Shotgun Aqui No canto Do Balcão Vai aparecer Mais alguns Caras Eu acho É Apareceu Mais um Cadê que eu vou baixar também Ele não vai me ver se der Mãe Suprise Motherfucker Enfim Catar As armas Dele Que tinha acabado As balas Da M16 Não tem mais alguma coisa Pegar nesse corpo Desse cara Não Tem É Carato Eu posso não expressar Muito assim Alegria Jogando esses jogos Mas Eu fico realmente mexido Seriamente Eu sou meio Sério Sem esse sentimento Ou tenho vergonha De mostrá-los Tá bom Eu choro Enfim Como diz meu amigo Scorrem lágrimas Suor masculino Pelos olhos Manda uma olhadinha nos objetivos Eliminar gravity Feast E destruir Com Com Array Com MM Array Eliminar Roamer Acho que eu já sei Onde é que eu tenho aqui Carregar a arma Aqui eu comecei Mas dava de voltar Pra trás Lá em cima Tem um Quer ver? Tem até dois É isso daí Bichinho Fica ali não Perigoso É Aqui vai ter mais alguns M16 É importante Aqui tem que destruir Alguma coisa Pra cá Em inglês Não tão muito Flakjacked Taken Uhum Tem mais uns Caras Aqui Enchendo Saco Já Bola Pra M16 Tem mais um ali Tô errando a paciência Será que o cara Ele matou O bichinho Que isso aí Atrás de ti Menino de amarelo Não tá se comportar Muito bem Não tem que destruir Isso ali Objetivos Eliminate Con Destrói Com Array Isso aqui Que é o Com Array Uma bomba Biologica Tá no máximo Vamos dar uma olhadinha Pra cá O que que a gente Acho Tudo escuro Che Vamos iluminar O lugar Hum Granades 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 Aneiri Granade Cadê aquela bomba Sumiu O cara Levou Chorrada M16 Dá uma brincada Vai ter mais Alguns inimigos Ali Vai ter lá Em cima Do fred Vamos capotar Geral Ai Seus Puto Cara É muito Bom Jogar Esse Jogo Pensando Em botar Mais Um Dez Na PSN E Pegar Os Dois Saem Pro Filter Jogar No PS Vita Aqui Eu to Usando Emulador PSXZ Muito bom Jogar Em complexo Cabiu Espero não Tá falando Cagada Dez Enfim Enfim Vamos Pra lá Daí Daqui Eu acho Acho que tem Tem Pros Tunel Tunes Atei tudo Acho que vou usar nove milímetros Acho que vou usar nove milímetros bom, acho que agora é pra cá tem mais gente atacando que isso jovens coisa pra cá não ó, eu descer aqui começa a ver será que eu esqueci alguma coisa cara tá parecendo tanto cara assim olha aqui os parâmetros o ruim é que não mostra né o que os os objetivos que eu já completei o chatice cara o que que é isso cara agora vamos se tiver gente ali de novo matando eles coisas que se dane fode isso ai ó tá aberta a porta vamos ver vamos dar uma iluminada ali ver se tem algum item tem ah ha fleck jacket mas eu já tenho bom pessoal tamo chegando aqui ao fim da game play pra não ficar muito prolongar né se prolongar muito agora vem a parte dos túneis eu tenho que desatifar uma bomba aliás duas bombas deve uma carrada de inimigos nesses túneis inimigos tem que tomar cuidado com os trilhos né tem que tomar cuidado com os trilhos né aliás havia uns cara com as 12 também ali está a primeira bomba será que não foi aquele cara que trouxe não Objetivo completo Vai ficar piscando no mapa Falei que havia esse cara com 12 Elevator Eu tenho lanterna, seu puto Dá uma lanternada Isso, tu quer? Tava merda Elevador... Não, 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 não é isso que eu quero Enfim eu to pro... Ahá! Suíte, elevador call suíte... Contacte leanchingo Olha lá o Lianting Oh da puta Vou segurar esse carro Eu não gosto de ficar atirando no carro E é isso que falta E é isso que... E é isso que... não é difícil, mas achei objetivos incompletos O que é que ele ta faltando? Acho que ta faltando mais uma bomba Se eu não me engano tinha uma bomba que ficava aqui pra trás Não tenho certeza, não é Que droga cara Vamos ver Mas a resposta ta lá fora Uma olhada no mapa Esqueci de destruir alguma coisa lá no bar Mas é isso ai pessoal Não posso prolongar muito senão o vídeo fica muito longo, fica chato Ta ai pra vocês se encontrar o filter Uma boa pedida ai pros gamers Pra quem tem PS Vita é melhor ainda Que diverte pra caramba esse jogo E é isso ai Se gostou dá um like Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Se não gostou deixa no comentário O que que não gostou Pra gente poder ta melhorando pra vocês E é isso ai Abraço Valeu, falou Fui